Programa E Agora Carol Olá, seja bem-vindo a mais um E Agora Carol. No programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é recorrente quando se fala em nutrição, que é obesidade, ganho de peso e os tratamentos que existem que podem ser aplicados para esse tipo de condição. E para isso hoje eu estou muito bem acompanhada da Cláudia Fornari, que é nutricionista, trabalha comigo e atende especificamente os pacientes que pretendem ter qualidade de vida, melhorar a questão do peso, né Cláudia? Seja bem-vinda. Obrigada Carol, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você sobre algo tão recorrente, tão importante, né? E falar sobre obesidade é algo que está sempre em voga, porque é algo que tem acometido a população mundial, né? E a gente sabe que o excesso de peso ou a obesidade, que é o acúmulo de gordura em excesso, traz inúmeros prejuízos à saúde, né? Então a gente tem várias formas de tratar a obesidade, né? Dentre elas a gente tem dietas com nutricionista, com endocrinologista, uso de medicamentos, a gente tem balão intragástrico, a gente tem associado a isso atividade física e a gente tem o último recurso, que é a cirurgia bariátrica, né? E a cirurgia bariátrica ela é indicada para o paciente com IMC acima de 40 ou o paciente com IMC entre 35 a 40 com doenças associadas, com comorbidades. Ele tem que ter no mínimo duas doenças associadas a esse excesso de peso. Então só pra gente esclarecer, porque eu acho que é uma coisa que os pacientes chegam com bastante dúvida no consultório. Ele teve indicação para cirurgia, entrou nesses critérios, né? Que você colocou serem necessários para poder fazer a cirurgia. Como que é a conduta nutricional para esse tipo de paciente? Existe alguma orientação pré-cirúrgica de mudança de hábito? Como que é o primeiro pós-operatório? Tem mudança de conduta nutricional dependendo da técnica de cirurgia? Fala um pouquinho pra gente do que acontece quando ele chega pra você. Então o paciente que vem encaminhado do cirurgião bariátrico, ele vem buscando uma mudança de estilo de vida e essa mudança de estilo de vida tem que acontecer antes da cirurgia. Então esse paciente que chega pra gente, ele tem um perfil, geralmente são mais mulheres do que homens, né? E tem um perfil de erros alimentares inúmeros e ele tem um perfil de sedentarismo, tá? Então em cima disso a gente tem que fazer ele se conscientizar de todos os erros alimentares que contribuíram pra obesidade pra que ele consiga entender onde ele errou e a partir disso fazer as mudanças necessárias. O paciente super obeso, o paciente com IMC acima de 50, recomenda-se que ele perca pelo menos 10% do peso antes da cirurgia. Visando diminuir complicações. Complicações. Respiratórias. Isso, Carol. Diminui risco cirúrgico. Tá. Né? O paciente que não tem super obesidade, mas que tem muitas complicações, ele tem esteatose, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem colesterol, também vai fazer uma perda de peso antes da cirurgia. Então a nossa orientação é perda de peso pré-operatória e já começar as mudanças no comportamento alimentar pra que ele sofra menos no pós-operatório. Entendi. Uma questão. Eu já conversei aqui com o pessoal em outros programas sobre a ideia de suplementação no pré-cirúrgico pra outras cirurgias. Na questão da bariátrica, vocês também usam? Usamos imunomodulador, suplemento de proteína no pré-operatório, probiótico e no pós-operatório a gente entra com suplementação específica pra bariátrica também. No pré-operatório a gente visa que esse paciente esteja com o organismo dele preparando-se pra essa cirurgia e no pós-operatório pra que a gente consiga o mínimo das necessidades diárias de micronutrientes e macronutrientes, porque a dieta é muito restrita, né Carol? É, é o medo de todo mundo. A dieta é restritiva do pós-operatório de bariátrica. Essa dieta é restrita pra todas as técnicas cirúrgicas. Isso, todo paciente que passar por cirurgia bariátrica vai fazer uma dieta líquida no pós-operatório. Isso é consenso, né? O que muda é o tempo dessa dieta. Então, dependendo da técnica cirúrgica, essa dieta evolui mais rapidamente ou mais gradativamente. Entendi. E essa dieta tem o objetivo da gente fazer com que o paciente tenha um repouso gástrico pra que ele faça uma perfeita cicatrização. Entendi. Então, no sleeve gástrico, que é a técnica no qual a gente não tem desabsorção, é só uma técnica restritiva. Não mexe no intestino. Não mexe no intestino. A gente faz 15 dias de dieta líquida. Ok. E já no bypass, a gente faz 20 a 30 dias. Nessa técnica do bypass, então, se mexe com a parte de intestino, a absorção. Isso, faz as duas coisas. Restrição e absorção. Entendi. Diminuição de absorção. Então, é uma técnica mista. É a técnica ainda que tem 60% de realização a nível mundial versus 40% de sleeve. Ok. O sleeve gástrico tem crescido muito, né, Carol? Porque o sleeve tem menos comprometimento nutricional do ponto de vista de desnutrição. Pela questão absortiva, né? Exatamente. Passar do período mais restritivo. Então, esse paciente ficou com uma dieta líquida e depois ele evolui para um pastoso, até uma consistência normal. Isso é um tempo que eles estão, na verdade, focados em se cuidar, ainda com um pouco de medo do pós-operatório. Então, tem muitos pacientes que acabam não consumindo o alimento até por medo, né? Isso, querendo ou não, favorece o emagrecimento também, a dieta restritiva. E passou essa fase e o paciente começou a comer de novo. E agora? Porque é uma grande questão da bariátrica, o reganho. É isso. A gente ouve algumas pessoas comentarem, eu operei e eu ganhei peso de novo. Como que se trabalha isso? Explicando para essas pessoas de que nada é definitivo. Carol, essa eu acho que é a questão que está mais em discussão a nível de congresso e a nível das equipes que trabalham com bariátrica. A perda de peso com a bariátrica é muito boa. O paciente elimina 30 a 40% do peso dele em 12, 18 meses. O problema é que essa lua de mel de um ano e meio, dois, ela acaba. E o paciente volta a entrar em contato com a dificuldade com o peso e com a recidiva da obesidade. Os últimos números são que 50% dos pacientes que operam recuperam o peso ao longo de 3, 4, 5 anos. Antes de você dar sequência, eu acho que é extremamente importante quem tem o intuito de operar, ou está trabalhando, buscando informações sobre isso, saber que não é uma técnica definitiva. É que existe esse reganho importante e que precisa se manter um cuidado depois. Esse cuidado é vitalício. Então, o cuidado com o peso, a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura, é uma doença que tem controle. Esse controle é feito mediante atividade física, controle emocional, dieta, controle alimentar. E o nutricionista está aí para isso, para ajudar esse paciente a manter-se no processo de educação alimentar, ajudando com estratégias nutricionais para que ele lide com as dificuldades. Porque cada paciente tem um motivo que fez ele engordar, né? Tem o paciente que é comedor de doce, tem o paciente que é beliscador, tem o paciente que come grandes volumes e poucas vezes ao dia, tem o paciente que tem síndrome do comer noturno, ele come 60% das calorias dele a partir das 18 horas, tem o paciente que ingere muito líquido calórico, refri, bebida alcoólica. Então, se o nutricionista e esse paciente fizerem um acompanhamento e um trabalho de casamento, Carol, sem direito a divórcio, tá? E esse paciente e esse nutricionista conhecerem o perfil dele e tratarem o problema em cima do que ele traz, eu acho que a gente tem muito mais sucesso, tá? Mas esse paciente é um paciente que vai ter que fazer controle e acompanhamento sempre. É por isso até que a gente oferece grupos de apoio, né? Para esse paciente. Todos os meses nós temos reuniões para dar suporte vitalício, realmente. Porque a gente sabe disso que você está falando, é algo muito preocupante e o reganho de peso está aí. Fora essa parte negativa do reganho, é legal ressaltar também que os pacientes, quando voltam depois da perda de peso, depois de ter conseguido alcançar os seus objetivos, né? De melhora de qualidade de vida, eles se sentem muito realizados. Descobrem que poderiam estar melhor e que vinham se adaptando a uma vida ruim há muito tempo. Então, isso a gente vê aqui no consultório e vê esse sucesso acontecendo. Então, é importante que os pacientes saibam que além da técnica cirúrgica ser um sucesso, esse acompanhamento multidisciplinar e que você falou aqui da nutrição, mas nós sabemos que envolve a fisioterapia, a psicologia, outros médicos e especialidades médicas, né? É importante para que se faça esse procedimento com qualidade e seja duradouro o efeito pelo qual ele buscou, né? É isso mesmo, Carol. Então, muito bom saber, né? Saber não, que conhecer esse teu trabalho eu já conheço faz muito tempo e acredito nele, até por isso que com prazer eu trouxe você para falar sobre isso aqui no nosso programa. Mas é bom poder passar essas informações para você que tem interesse na cirurgia, que tem indicação, já procurou um médico e sabe que para você é uma necessidade e uma possibilidade. Então, eu espero que essas informações tenham sido úteis para a tua decisão. Nós vamos falar com a Cláudia ainda mais um pouquinho no próximo programa sobre balão intragástrico, que é outra técnica, como ela colocou aqui antes, para perda de peso. Então, não perca o e agora, Carol, dos próximos dias. E continue nos acompanhando pelas redes sociais e pelo portal TV Medicina e Saúde. Até a próxima! Programa E agora, Carol!